Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo, comento sobre a vida de Conrad Lawrence, um médico ganhador do Prêmio Nobel de Medicina por suas importantes contribuições para a ciência. Conrad Zacharias Lawrence nasceu em 1903, foi criado em Viena e também na propriedade de verão da família em Altenberg, uma vila às margens do rio Danúbio, na Áustria. Era filho mais novo de Adolf Lawrence, um cirurgião otopédico de sucesso, e Emma Lawrence, igualmente médica. Desde criança, Conrad já demonstrava gostar de ter e de observar animais. Concluiu seus estudos em uma das melhores escolas secundárias de Viena, casando-se mais tarde com a sua amiga de infância, Margaret, com quem teve três filhos e que, assim como ele, também interessava-se pelos animais. Lawrence graduou-se na Universidade de Viena como doutor em Medicina em 1928, sendo nomeado na ocasião como professor assistente no Instituto de Anatomia, cargo que ocupou por sete anos. Também, neste período, começou a estudar zoologia, uma área em que concluiu o seu doutorado em 1933 pela mesma Universidade. Com base em suas observações científicas, Lawrence formulou e estabeleceu o conceito de e-printing, um processo pelo qual um bebê, em seus primeiros momentos de vida, segue um objeto, geralmente a sua mãe biológica. Contudo, ele chegou nesta conclusão observando pássaros, especialmente gansos e dragas. Em suas pesquisas, descobriu que, pouco tempo após a eclosão do ovo, estes filhotes eram geneticamente inclinados a identificar o som e a aparência da mãe, consequentemente, formando desta maneira um vínculo permanente com ela. Durante a Segunda Guerra Mundial, entretanto, Conrad Lawrence serviu como médico do exército alemão, sendo capturado em 1942 e mantido como prisioneiro na União Soviética por seis anos, retornando após esse período à Áustria, em 1948, local em que chefiou o Instituto de Etologia Comparada, em Altenberg, de 1949 a 1951. Na última parte da sua carreira, Lawrence aplicou as suas ideias ao comportamento dos seres humanos, como membros de uma espécie social. Suas hipóteses, todavia, geraram implicações filosóficas e sociológicas altamente controversas. Extremamente polêmico, Lawrence chegou até mesmo ao ponto de argumentar que os comportamentos bélicos na humanidade possuíam um caráter inato, explicando, contudo, que esses comportamentos poderiam ser modificados ambientalmente por diversos fatores. Apesar disso, seus conceitos, entretanto, abriram caminho para a compreensão científica moderna de como os padrões comportamentais evoluem em uma espécie especialmente em relação ao papel dos fatores ecológicos e ao valor adaptativo do comportamento para a sobrevivência das espécies. Seu trabalho, sobretudo, destaca-se por ter sido pioneiro na concepção de que as espécies animais organizam-se geneticamente para aprender tipos específicos de informações que são relevantes para a sua sobrevivência. E você, já conhecia a história desse grande cientista? Então, venha pensar fora da caixinha! Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!